A polícia prendeu um colombiano suspeito de fazer parte da facção criminosa Família do Norte. Ele era responsável pela contabilidade do tráfico. Ele tinha um nome falso, Márcio Luiz de Jesus, e se dizia paraense. Mas na verdade trata-se do colombiano Edson Manuel Chacon, de 38 anos. O colombiano foi preso no final da tarde de ontem no Santo Itelvina, na zona norte de Manaus. A investigação levou 15 dias. Com ele, a polícia prendeu uma quantidade de droga e também uma identidade falsa. Segundo os policiais, ele era o responsável pela contabilidade do tráfico da facção. E também era considerado a ponte entre os traficantes da Família do Norte e os narcotraficantes. Mensagens encontradas no celular dele mostram um diálogo com outro colombiano, chamado de Fesho, para quem Edson depositou 20 mil reais. Ele mantinha contato também com outro traficante, o DACA, preso nesta semana pela polícia, que era responsável pela droga em Belém do Pará. O colombiano, inclusive, ajudava na venda dos entorpecentes na capital paraense. Neste trecho, ele negocia cocaína e pasta base. Em outro, trata também da venda de uma submetralhadora. Ele mantinha uma relação de vínculo muito próxima com o DACA. Inclusive, a submetralhadora que foi apreendida na tarde de ontem pelos policiais da ROCAM estava sendo negociada pelo colombiano com outras pessoas ligadas também à organização criminosa. Edson ia enviar, ainda para Manacapuru, aqui no Amazonas, 400 quilos de drogas e disse que, nos próximos dias, as coisas iam melhorar com a subida das águas. A polícia investiga as pessoas com quem ele conversa nos diálogos. O colombiano foi levado para a audiência de custódia e depois encaminhado para o presídio. Ao realizarmos as análises das conversas mantidas através do aplicativo WhatsApp, conseguimos identificar que ele era um dos responsáveis, como a gente suspeitava, por essas transações financeiras. Operando aí como um dos responsáveis pela contabilidade da Organização Criminosa Família do Norte. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo corpo do cantor e empresário, Micael Lacerda, de 34 anos. Micael desapareceu depois de cair de uma lancha onde estava com os amigos, no Rio Negro, dia 15 de outubro. Foi quando o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas. Populares relataram que o empresário iria dar um mergulho enquanto estava sendo feito o abastecimento da lancha em um posto flutuante. Ele teria se desequilibrado, batido a cabeça e caído na água. Testemunhas disseram aos bombeiros que ele chegou a nadar, mas desapareceu. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros foram finalizados ontem, dia 1º de novembro, após 17 dias de procura. Micael era vocalista da extinta banda Toa Toa. Começou o novembro azul. Neste mês, a preocupação é com a saúde do homem. Em Manaus, há uma programação para orientação e realização do exame de próstata. Quem traz mais informações é o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela, o medo e o preconceito por parte dos homens em fazer o exame de próstata ainda é grande. O temido toque retal, não é mesmo? Mas as autoridades de saúde aqui da capital e também do interior do estado vão oferecer durante todo esse mês de novembro palestras nas unidades de saúde para acabar com esse estigma. Porque, apesar do preconceito, o câncer de próstata é uma doença muito séria e, inclusive, é o tipo de câncer mais comum entre homens. Atinge cerca de 60 mil homens todo ano no país. E a Liga Amazonense contra o Câncer estima que pelo menos 520 homens sejam acometidos com câncer de próstata no Amazonas. 330 casos só aqui na capital. São dados aí que assustam, né? Por isso, não custa nada procurar uma unidade de saúde aqui de Manaus e também no interior do estado. Vale lembrar que são homens a partir de 45 anos de idade que já estão aptos a fazer o exame de próstata. Então, está dado o recado, Marcelo, os homens acabem com esse preconceito e procurem aí a unidade de saúde mais próxima para fazer o exame de próstata. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A seguir, você confere como foi a movimentação nos cemitérios neste dia de finados e a morte de milhares de abelhas é investigada pelos pesquisadores. A gente volta já. Juscelio.